Olha, hoje é dia da reinauguração da New Village New Village já está completando 4 anos, 4 anos e pouquinho Mas agora vem com uma proposta super audaciosa A Neide Villanova e também o Rafael, filho dela, né? Que ambos capitaniam aqui a New Village Resolveram criar algo completamente diferente Que, segundo consta, jamais nós estivemos aqui em toda a Baixada Santista Uma casa que abre na quinta-feira E fica aberta até o domingo, 24 horas E aí você pode vir para curtir um barzinho com música ao vivo Tem o espaço da balada Se você quiser vir na parte da manhã, tem o café da manhã Se você quiser vir no horário de almoço, vai ter almoço todos os dias Se você quiser vir no final de tarde e curtir essa aula da praia gostosa Aqui a New Village está de frente para a praia aqui pertinho do Canal 2 Também vai ter essa oportunidade Assistir jogos, assistir Ultimate Fighting Acompanhar de perto a apresentação das principais bandas Dos mais variados ritmos aqui da nossa Baixada Santista Enfim, a New Village vem agora para trazer um complexo de entretenimento Uma enorme quantidade, um cardápio variadíssimo De atrativos para todas as idades, para todas as tribos Nós vamos passear um pouquinho pela New Village hoje aqui Você que de repente fala Ah, mas eu estou com um filho pequeno, filho pequena Não posso ir para a balada, não posso fumarzinho A Neide se preocupou com isso também Criou aqui uma brinquedoteca Temos também sinuca, pebolim Enfim, como eu disse Tem para todos os gostos, tem para todos os estilos E tem para todos os dias da semana Portanto, a partir de agora você vai conhecer a nova New Village E chegou o grande dia hoje Hoje é o dia da reinauguração da New Village Está aqui a nossa Neide Vila Nova, não é? Quanto tempo de obra, Neide? Ah, quase dois meses Um mês e pouquinho É Olha, eu acompanhei, inclusive, o período de obras Há quatro anos atrás, quatro anos e pouquinho atrás, né Neide? Em 2014 Quando a New Village inaugurou oficialmente, né? E aí, de lá para cá, vocês fizeram algumas modificações, né Neide? Mas essa, acho que foi a maior delas, né? Os ambientes são completamente mudados E a proposta mudou muito também, né? É, nós temos muitas mudanças Desses quatro anos e meio para cá, né? Mas essa última agora, acho que foi realmente, foi a maior Mudei bastante coisa E a casa nunca funcionou, assim, o dia todo, né? Nós sempre funcionamos só na parte da noite E a proposta agora é trabalhar o dia todo também, né? É, deixa eu avisar, quem conhece a New Village Fala, a New Village é balada, né? A New Village continua sendo balada Mas agora ela também Bar, lanchonete, restaurante Salão de jogos, enfim, né? Vai ter espaço para as pessoas assistirem jogos de futebol aqui As lutas do UFC Jogar sinuca, como estão jogando aqui atrás da gente Pebolim Tem brinquedoteca Tem um novo mascote Vamos pôr o mascote no ar aí Tem nome já, o cão novo? É o New Ah, o New, olha que nome legal É o New É o New É? É, na verdade, o New é o nosso cachorro É Neide, vamos lá Então, assim, a proposta é de permanência com a casa aberta 24 horas A partir de uma constatação que vocês tiveram De que vocês já ficavam até muito tarde aqui Até 7, 8 horas da manhã, né Neide? Isso, é isso mesmo Por que ficar 24 horas? A partir de quinta De quinta a domingo Quinta vai abrir a partir o quê? Das 20 horas É isso? 20, 21 horas Não, quinta Quinta a gente já abre de manhã Ah, já abre de manhã Todos os dias nós vamos abrir Pro almoço Pro almoço Às 11 horas da manhã E vai até as 16, não é isso? O almoço vai até as 16 A casa vai continuar aberta Até a noite Sim Aí a noite nós vamos funcionar o bar Vamos ter karaokê Sim Tá, dia de semana nós vamos ter karaokê na parte de cima do bar Vamos ter a parte do bar de baixo funcionando Esse espaço vai estar funcionando também Às vezes sinuca Pebolim, sinuca O espaço kids vai estar funcionando Nós vamos estar abertos pra aniversários durante a semana Um acústico quando tiver festa, tiver aniversário Nós podemos colocar um acústico também durante a semana E a partir de quinta-feira nós ficamos abertos direto Aí veja bem, olha Pra o público entender Quinta-feira de manhã Aí vai embora, né? Almoço Depois barzinho Balada Aí de manhã café da manhã Almoço na sexta E por aí vai, né Neide? Aí vai Você falou em aniversário A New Village é uma grande campeã dos aniversários Eu já vi dias que foram comemorados aqui 20, 25 aniversários de um dia só, né Neide? Foi E aí tem algumas condições especiais Explica pra gente Tem champanhe pra determinado... Dependendo do número de convidados Você vai trazendo aí alguns benefícios pro aniversariante, né? Dependendo do número de convidados A gente vai presenteando, né? Cada vez mais Aí é... Champanhe, vodka Champanhe, vodka Champanhe, vodka Combinado, vodka Aliás, olha O slogan da New Village agora Que eu achei muito interessante Que eu vi hoje nas redes sociais É o seguinte Agora é assim O que você quiser na New Village tem, né? Ou seja, tem balada E é bacana que a casa também Sempre se caracterizou Por ter um público muito eclético Desde os mais jovens Até os mais experientes Frequentam aqui, né? E é democrática a coisa, né, Leida? É, o bom é isso Que nem você vê A gente tem ali na frente o acústico Depois o acústico vai até meia-noite e meia Agora começou a banda lá em cima Aí a banda começa lá em cima Ficou um espaço bem gostoso lá em cima Que era aqui embaixo Agora a gente tá com a banda lá em cima Com uma outra proposta, né? Aliás, tem o barzinho, né? Lá de cima também, né? Tem essa parte da balada Que aliás, é muito legal Que o pessoal que tá lá em cima Fica olhando aqui embaixo O pessoal que tá aqui embaixo, né? Também observa quem tá se apresentando lá em cima E logo adiante Vocês tão vendo as imagens Tem o barzinho com essa vista da hora Que é maravilhosa Imagina isso aqui Funcionando 24 horas No período de novembro, dezembro, janeiro Que essa cidade tá cheia de turistas, né, Leida? Nossa, maravilhoso Essa época é muito boa Aqui de frente pra praia, né? Meu Deus do céu Quero ver se eu vou aguentar, né? Eu vou ter um papo com os dois aqui O Vini e o Gil Que são já, não é? Habitueiros da casa aqui da New Village Estão sempre se apresentando aqui Tem o público cativo já que os acompanha Mas hoje é um dia especial Vamos começar com o Gil, tá, Vini? Hoje é um dia especial Porque a Neide vem com uma proposta Extremamente ousada Ele vai ficar aberta aí 24 horas A partir de quinta-feira Uma coisa bem a cara dela, né, Gil? Pô, graças a Deus vai ter um lugar pra comer agora 24 horas Vou vir aqui A partir de quinta Tô aqui toda madrugada Se quiser procurar o Gil Vou botar aqui Aliás, olha Já é uma característica aqui da New Village Essa coisa dos músicos frequentarem Mesmo quando eles não vão se apresentar, né, Vini? E aí cria-se aí uma atmosfera gostosa de entrosamento, né? Até entre os mais variados ritmos, né? Sentanejo, pagode, pop-hog, enfim, não é? Aqui é legal porque, assim, é uma casa que tem um ambiente gostoso Você pode agora comer, tem agora sinuca Você sabe que é um lugar que você vai encontrar os seus amigos Que trabalham com você na noite É uma vida muito agitada nossa A gente não tem tempo de ver nem a nossa família Então, às vezes, quando a gente tem uma folga É um lugar que você sabe que vai encontrar E vai ter uma paz, né? Gil, me fala um pouquinho sobre o nascimento da dupla Como é que tem sido aí a trajetória de vocês no cenário musical? A gente tá três anos juntos agora Completou três anos que a gente tá junto A gente tá pra lançar agora no ano de 2010 A gente, na verdade, a nossa vontade é lançar em dezembro o DVD que a gente gravou A gente gravou um DVD Presente de Natal A gente tá correndo com o nosso produtor, Tioca Júnior Pô, tomara que dê tempo, né? Tomara que dê tempo pra gente lançar o DVD Tá gravado, tá tudo certo Mas pra você editar, sabe como que é, né, Pedro? É Tem todo esse lance E o Fernando do Fernando Sorocaba Um CD dentro do estúdio já é complicado, mas não é um DVD, né? E a gente teve uma participação muito legal O Fernando do Fernando Sorocaba participou do nosso DVD Aqui da região de Santos participou o Caio Mesquita Que é o grande saxofonista Que tá fazendo o programa do Raul Gil e tudo mais Muito parceiro Tô ficando bem antigo mesmo Porque eu vi o Caio Mesquita começando, garotão, né? Já deve estar alcançando seus 30 anos, irmão Eu vi o Caio Mesquita começando Eu entrevistei o Caio Mesquita lá do início Baita talento o saxofonista Baita talento Pô, parceiraço Não tenho o que falar Caio, um beijo Tamo junto sempre E é isso aí A gente tá com esse projeto de lançar o DVD A gente lançou uma música nova agora Chamar Tão Longe E tá lá no nosso canal do YouTube Só acessar lá Gil e Vini com E normal Tá na telinha aí pra vocês Tá na telinha aí pra vocês verem Vini, me fala um pouquinho dessa O Gil tava comentando isso, né? Sabe que você tem talento demais, né? Em todas as áreas Mas no cenário musical Tem uma quantidade de profissionais talentosos Que muitas vezes precisam de um empurrãozinho De uma oportunidade, né? Como é que tá sendo pra vocês? Tá lançando um DVD? Se lançar em nível nacional? É muito complicado Assim como qualquer profissão O trabalho da música É um trabalho muito complicado Porque você precisa de oportunidade Mostrar talento, estudos Investimentos É uma empresa, né? Pra gente é muito legal Todos os grandes amigos As casas A Neide abriu a casa Abriu as portas Deu a oportunidade de mostrar esse trabalho pra galera E tá acontecendo A gente também tenta Sempre dar oportunidade a quem pede Quer cantar no nosso show Falei, mano Vambora Sobe Assim como alguém abriu a porta pra gente A gente tenta abrir pros outros também E eu acho que esse é o ciclo Deixa eu bater um papo aqui com a Ellen Venditti Ela que é da Heaven Static Laser Que tem muita associação com a Dio Laser Porque houve uma mudança, né Ellen? Você representava a Dio Laser Tinha como marca a Dio Laser E aí transformou em Heaven Mas capacidade, professores, continuou o mesmo, né? Segui uma carreira solo A Heaven é a marca própria, né? É, na verdade a Heaven é de Ellen A de Arthur e Ana Clara Que são os filhos e vem de Venditti Aí a gente juntou tudo E ficou muito legal Deixa eu te falar uma coisa Você quem cuida aí Faz os tratamentos estéticos da Neide? Na verdade a Neide Ela é uma figura assim inusitada Quando ela vai, né? Porque ela tá sempre correndo pra lá e pra cá É uma coisa louca, né? Quando ela consegue, sim Olha, a gente fica muito em dúvida Quantas Neides existem aqui na cidade? Porque, veja bem O alto e meio a Neide tá viajando Vai pro Nordeste Vai pra fora do país A Neide gosta muito de regiões litorâneas, né? A Neide tá sempre aqui Clementando a Nilvira Como é o caso hoje, né? Trazendo aí uma nova proposta 24 horas no ar A Neide faz os seus tratamentos estéticos Frequenta outras baladas O que é muito legal, né Ellen? Mas sabe uma coisa engraçada? Você olha o status na Neide, assim Ela tá no Rio Mas final de semana ela tá aqui Aí ela tá em qualquer outra praia Mas ela também tá aqui Parece que existem 300 Neides, assim Pra estar em todos os lugares Mas aqui ela sempre está Dizem uma coisa Vou falar um pouquinho sobre tratamento estético É um assunto que a mulher Principalmente a mulher adora Os homens também estão começando, né? De mostrar um pouco mais a sua preocupação Em se apresentar bem Em estar bem Mas as mulheres, claro, ainda são Uma esmagadora maioria, né? Uma maioria O laser é um grande aliado da mulher hoje, né? O laser, mas olha, do homem também, viu? De uns dois anos pra cá isso vem mudando Muito homem vem se tratando Me fala um pouquinho sobre a tua trajetória Como é que você entrou nesse universo aí Da estética, dos tratamentos de beleza Isso é muito engraçado Porque na verdade eu morei fora há oito anos E quando eu voltei eu falei Meu Deus, o que eu vou fazer? Morou fora onde? Eu morei nos Estados Unidos Quando eu voltei eu tinha uma amiga Que já era dona da Dio Laser E a gente, amiga de muitos anos A gente brincava Ah, quando a gente crescer A gente vai ter um negócio junto Aí ela abriu com a cunhada Que legal isso Aí a cunhada abriu outra unidade Ela falou Ellen, é agora, vem Que legal Vocês combinavam isso de criança E acabou acontecendo 14 anos nós tínhamos É E aí eu comprei a parte da cunhada dela Ela foi pra Bauru E eu comprei a parte dela Aí fiquei sozinha E daí em diante Já são sete anos aí Ali na Anacosta Era no mesmo lugar Na Anacosta, no mesmo lugar Onde está a Ré, vem hoje Onde agora é a Ré Conta pra gente aqui Qual o tratamento que a Neide marca? Não sei se ela vai Mas qual que ela marca? A Neide não vai me ver Uma vez no ano É? É Ela pega as dicas Mas é que a massagem É algo muito relaxante E ela não consegue Ela deita Eu falo Neide, relaxa Aí ela tá bom Ela pega o celular Aí ela coloca Daqui a pouco a pica É elétrica que só ela, né? Vamos falar um pouquinho Sobre essa proposta que ela traz Dinâmica como nunca Trazendo uma novidade Porque a gente nunca viu em Santos Um lugar que vai ficar aberto 24 horas É bar Eu tô brincando com ela É bar, é lanchonete É restaurante É balada É Tem de tudo um pouco aqui Muito louca, né? Essa ideia dela, né? É, e é interessante até Que as pessoas saibam, né? Porque a gente geralmente Acha que é só um bar Vai abrir No horário fixo A questão também do bilhar No fundo Porque às vezes você vem com seus amigos E você não quer exatamente curtir o som Você quer jogar Quer tomar uma cerveja Então você ter tudo isso junto E com uma vista maravilhosa, né? Então Eu sou a Gabriela Eli Sou cantora Estou fazendo aqui na inauguração da New Village Que tá de cara nova Tá maravilhosa Tenho ideia de cantar aqui em mais meses Espero que vocês gostem E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho